De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o cardiologista doutor Eduardo Rebelo Vieira, ele que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito das arritmias. Agora nós começamos o programa falando que geralmente as pessoas podem não ter sintomas da arritmia e ter o problema. Qual que é o método de diagnóstico, como identificar isso? Então, tudo na medicina, primeiro a gente começa com uma boa história e um exame clínico bem feito. Mas o exame praticamente que analisa isso é o eletrocardiograma, que é um exame barato, fácil de fazer, qualquer cardiologista faz, ou qualquer hospital. E para a gente ter uma análise mais apurada, aí a gente vai para o Router, que é uma monitorização 24 horas. Então, esse é um exame que já vai analisar nas 24 horas para pegar justamente aquele assintomático, aquele que não sente nada, mas tem o problema. Ou aquele que tem o problema e a gente não consegue diagnosticar no consultório. Fora isso, existem exames mais invasivos para detectar o foco causador daquela atividade elétrica que eu falei para você. Que está errada. Isso, aí já vai ser mais avançado em alguns casos mais específicos. Agora, eu queria ir falando sobre a eletricidade elétrica, a casa nova, a eletricidade lá. Com o tempo ela vai desgastando, ou seja, na minha fase, gente. Entretanto, pode ocorrer uma condição, não sei se é o certo hereditária ou mesmo genética, de uma criança nova ter uma arritmia ou não? Ela tem componentes hereditários, por exemplo, uma displasia, que é uma má formação no ventrículo direito. Ou uma famosa, que muitos conhecem, que é o Wolf-Parkinson-White, que é uma alteração que a gente tem, que nasce com esses problemas. Ou adquirido, porque hoje aumentou muito pela idade. Por exemplo, uma arritmia que chama fibrilação atrial. Essa aumentou muito nos idosos, acima de 60 anos, pelo componente degenerativo que tem. Olha só! E essa é uma doença grave, porque como o ritmo está alterado, soltam-se trombos. Então, hoje, muitos estão tomando anticoagulante por causa desse tipo específico. Já pra prevenir. É, na verdade, como mudou o ritmo, o coração fica turbulento e fica mais, vamos falar, mais grosso. E com isso, favorece a formação de trombos, dando as tromboses que todo mundo conhece. É, e aí tem que tomar cuidado. Agora, me fala, quais são os tratamentos pra quem tem a arritmia? Então, o tratamento vai desde um controle clínico, por exemplo, de uma hipertensão, se ele é hipertenso. E alguns que a gente chama antiarrítmicos. Que são medicamentos específicos pra arritmia. E hoje, também a gente trata com, por exemplo, nós temos marcapassos que disparam choques, que são desfibriladores implantáveis. Então, se você desencadeia essa arritmia, ele vai... E já dá um choque. Não cutucando no coração. Você só não sente nada, né? Ele sente, às vezes, um mal estar, sim. Sente? Sente. Mas esses pacientes são pacientes mais graves, que são difíceis de ser controlados com medicamentos. Ah, e uma pergunta que me surgiu agora. Olha, gente, eu fico empolgada agora. Fico empolgada com a coisa. Espera aí que empolguei. Vamos supor que uma pessoa tem uma brade de arritmia, que o coração bateu devagarzinho e colocou lá o marcapasso. E aí, com o passar do tempo, a máquina vai desgastando, como a Zezé explicou. Pode ser que ele tenha que mudar o tipo de marcapasso que ele tem que fazer? Sim, isso é muito frequente. Isso é muito frequente, porque ele pode desenvolver, nesse período, também arritmias, taquiarritmias. Ele pode desencadear também com isso. E aí, pode não. Aí você vai ter que trocar o marcapasso, analisar, ou dar drogas também. Marcapasso, mais drogas. Então, tem que estar sempre olhando, né? Sempre olhando. Arritmia é uma coisa que você tem de ficar... varia muito de acordo com o estado clínico do paciente. Agora, Eduardo, não sei se é até pertinente essa pergunta, mas antigamente, todo mundo dizia, ah, isso é normal, soprir no coração. Esse soprir no coração não tem nada a ver com arritmia. Ou, possivelmente, com o passar do tempo, ele poderia desencadear. Não, é como eu falei, você pode ter uma doença valvar, dando esse sopro, e provocando arritmia. Como você pode ter só arritmia também. O sopro não tem nada a ver diretamente com arritmia. Então, é ótimo. O negócio é o circuito elétrico. É, o circuito dá pano. Se tem um breakout, eu tô danado, hein, doutor Eduardo, hein, Luciana? Doutor Eduardo, foi ótima a sua entrevista, foi extremamente esclarecedora. E esperamos que você venha mais aqui pra nos elucidar, né? Você sabe que a gente te ama aqui, mas eu não te amo muito, não. Gente, um beijão aí pra vocês e cuidem do coração. Beijos. Tchau. 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 É o momento de falarmos sobre estética de resultados. É claro, vamos falar sobre fisioforma. Olha, se você quer melhorar o seu corpo, perder medidas, por exemplo, tem ótimos tratamentos corporais e personalizados na fisioforma, isso mesmo. Já na primeira sessão, você pode perder de 2 a 4 centímetros. Imagina só, tratamentos pra estrias e também uma novidade power na fisioforma, que vale a pena você conferir. Olha só, um super aparelho que trata gordura localizada, celulite e flacidez ao mesmo tempo. É, gente, é muita tecnologia aqui bem pertinho de você. Vale a pena mesmo. Agora, tem tratamentos faciais também. Se você quer ficar com a sua autoestima lá em cima, vale a pena. Como foi o caso dessa cliente, que hoje tá muito mais feliz. Olha só. Eu falo assim pras pessoas, parece mágica. Foi muito legal, foi perdendo peso, foi ótimo. E a autoestima também, né em cima. Então não perca tempo não, hein? Estética de resultados, seja tratamento corporal ou facial, o seu lugar é na fisioforma. É só ligar em qualquer uma de nossas unidades e agendar a sua avaliação. Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br. O seu classificado digital. Equipamentos da mais alta tecnologia, aliados a excelentes profissionais, só poderiam dar nisso. Eu gostei da depilação com a luz intensa pulsada aqui da fisioforma. Eu fiz a depilação no bulso e achei que teve uma redução significativa no número de pelos. Para mim, os métodos utilizados na fisioforma, como a luz intensa pulsada, realmente trazem um benefício muito grande para a saúde. Reserve também o seu horário na fisioforma.